Descenda! Sobe para 84 o número de mortos no rompimento da barragem em Brumadinho. E 276 pessoas seguem desaparecidas, segundo a Defesa Civil. Equipes de resgate entram no quinto dia de buscas de vítimas em Brumadinho. O ônibus foi encoberto a poucos metros de onde ficava a barragem que se rompeu. Em meio a tragédia, criminosos saqueiam casas abandonadas depois do rompimento da barragem. Famílias mantêm a esperança de localizar parentes com vida. Só vou descansar quando eu saber onde está essa criança e menina. Lama atinge reserva ambiental e afeta índios que dependem do... Rio para o Peba. Presos dois engenheiros que atestaram a segurança da barragem. Três funcionários da Vale também estão detidos. O SBT Brasil mostra o gabinete que será usado por Jair Bolsonaro enquanto ele se recupera da cirurgia. A partir desta quarta-feira, Jair Bolsonaro reassume a presidência da República e volta a receber visitas e a despachar com integrantes do governo. Operação da Polícia Federal mira pagamento de propina a diretores do Banco de Brasília. Filho de ator e neto de ex-presidente estão entre os investigados. O Brasil piora no ranking de percepção da corrupção de 2018. Relatório da ONU revela que protestos na Venezuela já deixaram mais de 40 mortos. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. As buscas de sobreviventes da tragédia em Brumadinho, Bina Gerais, completaram hoje cinco dias. A repórter Thaís Nunes tem os números atualizados de mortos e desaparecidos que foram divulgados há pouco pela Defesa Civil do Estado. Boa noite, Thaís. Qual é o balanço até agora? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Olha, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Ontem, o capitão do Corpo de Bombeiros, Johnny Franco Oliveira, informou ao SBT Brasil e a outros jornalistas durante uma entrevista coletiva que o número de óbitos era de 81. A Defesa Civil ontem desmentiu essa informação e confirmava 65 mortes. Os números foram atualizados há menos de 65 minutos e os dados oficiais nesse momento são de 84 óbitos. 276 pessoas permanecem desaparecidas. As buscas continuaram nesta terça-feira e os bombeiros e policiais militares que fazem esse trabalho com tanta dedicação não receberam o 13º salário. O governador aqui de Minas Gerais, Romeu Zema, confirmou que os servidores vão sim receber esse dinheiro, mas com um detalhe, dividido em 11 parcelas. Hoje, a nossa equipe de reportagem também acompanhou o drama dos moradores de Brumadinho, que ainda não sabem ao certo que tipo de apoio eles vão receber da mineradora Vale. Acompanhe na reportagem... No próximo bloco, mais informações ao vivo sobre a tragédia em Brumadinho. Ministro, nega a possibilidade do governo federal intervir na direção da Vale. A gente volta já já. Uma mulher de 22 anos foi assassinada dentro de um presídio masculino no interior de São Paulo durante uma visita íntima. O suspeito é o companheiro da jovem, que cumpre pena por roubo. Do jeito que fez. Ainda mais dentro de um presídio, eu não me conformo. A Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo disse que a visita íntima não é acompanhada por agentes para preservar a privacidade do casal. Integrantes do movimento dos trabalhadores sem teto saíram às ruas de São Paulo hoje para cobrar a retomada das políticas de habitação do país. Vamos voltar à cobertura sobre o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. No quinto dia de buscas, equipes de resgate se concentram no ponto onde ficava o refeitório e no ônibus soterrado. O repórter Cid Marcos acompanhou. Um quinto dia de... O chefe da delegação de Israel, Coronel Golan Vah, fez hoje um balanço do trabalho das equipes israelenses nas buscas. E agora vamos voltar a Brumadinho, Minas, com o repórter Cid Marcos, que tem essas informações. Boa noite, Cid. Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. O chefe da emissão explicou como as tecnologias que vieram de Israel têm ajudado. Segundo ele, alguns equipamentos não foram usados porque as condições de solo ainda não são viáveis. Por exemplo, alguns equipamentos funcionam melhor quando a lama está mole e outros quando a lama endurece. Ele disse ainda que a informação de que os equipamentos não serviriam é resultado de uma interpretação errada e que a equipe israelense fica no Brasil pelo tempo necessário. Agora há pouco foi confirmado que três corpos foram encontrados dentro do ônibus soterrado. Nascimento. O espaço para sepultamento nos cemitérios de Brumadinho está sendo ampliado. Em um deles foram abertas quase 100 covas e 48 horas. A lama de rejeitos da barragem de Brumadinho, que se desloca pelo rio Paralpeba, não deve chegar até a usina de... Três Marias no Rio São Francisco, ao contrário do que havia sido informado ontem pelo Serviço Geológico do Brasil. Segundo os... ...de futebol. Técnicos que... Voluntários estão em Brumadinho para ajudar no resgate dos animais presos na lama e ativistas acusam autoridades de sacrificar bois e vacas a tiros. Não há... Foram presos hoje em São Paulo dois engenheiros que atestaram a segurança da barragem que se rompeu em Brumadinho. A prisão foi determinada pela Justiça de Minas Gerais. Outros três funcionários da Vale, responsáveis pela obra e pelo licenciamento ambiental, também foram presos em Minas. Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos dois estados. O presidente da Vale, Fábio Schwarzman, disse agora há pouco que todas as barragens da empresa, construídas à montante, como a de Brumadinho, serão desativadas. Para isso, será necessário paralisar as operações de mineração nas áreas dessas barragens, o que deverá demorar até três anos. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, negou hoje a possibilidade de o governo federal intervir na direção da Vale. Humildade e prudência. Investidores americanos abriram uma ação pública contra a Vale e dois executivos da mineradora. Eles acusam a empresa de mentir sobre o risco de rompimento de barragens. Os acionistas alegam que sofreram prejuízos financeiros com a desvalorização da companhia na Bolsa de Valores de Nova York. No Pará, dezoito barragens de mineração e outras seis de água foram classificadas como de risco alto em caso de acidentes. Rio e Minas Gerais, né? A Vale informou que as detonações obedecem parâmetros técnicos e normas que regulamentam a atividade e que todas as barragens são vistoriadas periodicamente. Diz ainda que criou um grupo de trabalho que apresentará um plano para elevar o padrão de segurança dos reservatórios. O presidente Jair Bolsonaro pretende voltar ao trabalho amanhã de manhã. Um gabinete temporário foi montado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde Bolsonaro segue internado após retirar a bolsa de colostomia. A Previdência Social teve um rombo de 195 bilhões de reais no ano passado. O déficit cresceu 7% em comparação com 2017, sem considerar a inflação desse período. O governo começará a discutir amanhã o que pode mudar na Previdência. Quem traz os detalhes é Débora Bergamasco, de Brasília. Ainda não está confirmado. Morreu hoje em São Paulo, Genival Inácio da Silva, irmão mais velho do ex-presidente Lula. Vavá, como era conhecido, sofria de câncer. Ele tinha 79 anos e era um dos familiares mais próximos de Lula. A defesa pediu à Justiça permissão para o ex-presidente ir ao velório, mas o pedido foi negado. O ex-presidente do Banco Regional de Brasília foi preso hoje numa operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados em São Paulo, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A investigação apura um esquema de propina para diretores e ex-diretores do banco. O LSH, o TEL e o Fundo Cia disseram que estão colaborando com as investigações. O governo e o Banco do Estado do Espírito Santo afirmaram que foram surpreendidos pelos fatos e que já substituíram o recém-nomeado presidente da instituição, que está preso. Nós não conseguimos contato com os outros envolvidos no caso. A percepção de corrupção no Brasil aumentou pelo terceiro ano consecutivo, segundo o principal indicador mundial da corrupção no setor público dos países. Para a Organização Transparência Internacional, a falta de reformas legais e institucionais pode explicar a perda de nove posições no ranking global no ano passado, comparando-se com 2017. O Brasil ocupa agora a posição de número 105 entre os 180 países listados no Índice de Percepção da Corrupção. Nuvens carregadas cobrem o centro e a metade norte do Brasil. As pancadas de chuva podem vir acompanhadas por descargas elétricas e até queda de granizo entre o Maranhão e o Ceará. Também há previsão de temporais no Amapá e no litoral do Pará. Em Arraial do Cabo, no litoral fluminense, o rompimento de uma tubulação depois de uma forte chuva deixou algumas praias impróprias para o banho. Parte do esgoto contaminou as águas. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, uma árvore caiu sobre um veículo durante um temporal. Um homem morreu. O dia amanhã começa com mínima de 26 graus em Porto Alegre e 25 em João Pessoa. Em Florianópolis, a máxima chega aos 32 graus. Em Brasília e no Recife, os termômetros marcam 29. Na capital paulista, a quarta-feira será de sol, com máxima de 34 graus. O mesmo acontece na quinta-feira. A chuva retorna apenas na sexta-feira, mas serão pancadas isoladas e sem grande intensidade. Os termômetros devem alcançar os 35 graus. Quem depende do transporte público no Rio de Janeiro sofre com as altas temperaturas este verão. Mais de 30% da frota de ônibus na cidade não tem ar-condicionado. E hoje o prefeito anunciou que a tarifa vai aumentar já no próximo sábado. Muito extremos até lá. Não dá ar de ônibus. O parlamento britânico voltou a discutir o plano do Brexit e rejeitou a possibilidade de uma saída da União Europeia sem acordo. Sérgio Hurt. Um relatório divulgado hoje pela ONU diz que pelo menos 40 pessoas morreram nos protestos deste mês na Venezuela. Os enviados especiais Marcelo Torres e Tiago Ferreira mostram que Caracas agora é uma cidade dividida. Um passeio pelos parques. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Vamos lá.